João Firmino. João Firmino, qual é a profissão? Funcionário público. Funcionário público. É. Vamos lá, um, dois, três, senhor João Firmino, funcionário público. O senhor já decidiu o que o senhor vai fazer com o décimo terceiro? Olha, ultimamente o décimo terceiro a gente aproveita para fazer compras. Mas só que na atualidade a gente já vem fazendo compras e com as dívidas que vai se acumulando, é mais para pagar dívidas. Então esse ano vai ser para pagar dívidas? Com certeza, para atualizar e entrar o ano novo limpo, sem dever. Vai dar para pagar todas as dívidas? Quase todas. O senhor lembra o que o senhor fez com o décimo terceiro do ano passado? O ano passado, se eu não estou enganado, foi a mesma coisa desse ano. Porque cada ano que se passa a gente tenta melhorar, mas quando chega no final sempre está devendo. Porque esse salário nosso, que é pouco, então sempre o que a gente junta mesmo é dívidas. Há quantos anos que o senhor é salariado e o senhor tem ideia de quantos décimo terceiro já recebeu ao longo do seu tempo de trabalho? Olha, esse tempo todo de trabalho eu acho que eu já recebi uma faixa de uns 25 anos. A maioria foi para pagar contas acumuladas ou teve ano que o senhor conseguiu realmente usar o décimo terceiro para compras ou para economizar? Olha, teve épocas que realmente eu usava para fazer compras. Mas como anda o nosso mercado cambial hoje em dia, que você sempre, a nossa moeda desvaloriza e o salário, de vez de aumentar, é aquele salário achatado. Então fica difícil da gente chegar e estar planejando muito com o que fazer com esse dinheiro. O senhor sabia que esse ano décimo terceiro tem um aumento de 8% em relação ao décimo terceiro do ano passado? E que isso é mais do que a inflação, que ficou um pouco mais de 4%? É, na realidade diz que o aumento é de 8%, mas em cima do salário é quase nada, porque a gente tem salário mínimo de 600 e pouco reais. Certo que eu ganho mais um pouco, mas colocando 8% aumenta uma faixa de 20 reais, 30. Isso em cima do salário pouco é nada, comparado com os dos deputados, que quando ele dá aumento para a população de 8%, ele aproveita em cima do salário dele e coloca 90, 95% e a gente apenas ganha 8%. Não sabe ele que somos nós que colocamos ele no governo. Salário mínimo então não é suficiente para poupar um pouquinho? Não, não, de maneira alguma. Por nada.